Você falou de televisão, eu falei de televisão, estamos aqui. O que é real na televisão? Nada. Como assim, Adriano? Você vai estar quebrando muita imagem, muita gente. Porque quando eu falo isso com meus tios, com parentes, com colegas, eu falo, gente, nada existe ali. E aí o pessoal fala, mentira, e não sei o que. Agora, por favor, fala, Adriano. Ah, dentro do propósito artístico, é um entretenimento. É um entretenimento. Nada, nada, nada. É. Mas, assim, dentro do propósito artístico, não dentro da televisão, das relações com colegas. Mas as amizades são reais? Algumas são, algumas você consegue, sim, fazer uma amizade legal. Criar um vínculo. Eu mesmo, eu sou prova disso. Eu consegui criar alguns vínculos bacanas, com amigos bacanas, sabe? Criar essa amizade. Tem sim, tem sim. Só que você tem que ficar na sua, né? Você tem que bater o cartão, fazer o seu trabalho. E a competição que a gente falou essa semana? A gente falou, você mandou um áudio falando de competição. Eu falei, nossa, como ele está afinado comigo. Porque a competição está aqui, latente. É, a competição. E você, como é que é a competição dentro desse meio aí, para ter as amizades? Para depois vir do querido? Porque você é da galera do querido e do amado. Não é do querido e do amado, não. Eu ralo para... Eu acho que todas as minhas amizades, né? Dentro do mercado artístico, dentro do polo cinematográfico, eu consegui constituir uma base de relacionamentos através do meu trabalho, através da minha maneira de ser com as pessoas, né? E eu acho que eu sou muito... Profissionalismo. É, tanto profissionalismo, mas eu também sou muito de bem com as pessoas, né? Eu me relaciono muito bem, sabe? Eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu gosto de ser amigo. Se você não quer ser meu amigo, beleza. Mas eu estou fazendo a minha parte, sabe? Eu gosto, sabe? Eu quero ser seu amigo, sabe? Então, quer dizer, eu me relaciono muito bem com isso. Mas, assim, existe a competição. Existe, claro, existe... Você falou no início agora, né? De pessoas, não sei o quê, que tentam puxar tapete, que tentam não sei o quê, que tentam competir, que tentam... Existe, existe muito isso, né? De pessoas, um ator vê você com mais relações com outro lá e ele, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu tenho que tentar também. Eu tenho que ficar mais próximo. Ou pegou o protagonista. Pegou o protagonista. O cachê foi diferente. O pôde o ver maior. É, eu tenho que chegar mais próximo daquele cara. Pô, como é que é? Então, existe um jogo de interesse, sabe? Existe. Porque você só é valorizado quando você é falado, né? E aí, as pessoas se aproximam, né? Se aproximam. E é natural da vida, né? Adoro o seu bom humor numa conversa tão séria. Adriano, a gente falando que foi quase o motivo de a gente não fazer a entrevista aqui, por conta do que você falou pra mim. E eu vou estar abrindo aqui no sentido pra até, como a gente já falou tanto do assunto, eu acho que não tem porquê a gente não falar sobre esse assunto, que eu acrescentei ao roteiro, né? Sim. Que a gente falou mais cedo. Você, dentro da televisão, você fez a câmera escondida no SBT. E assim como eu, a gente sabe que tudo é show. Você confirmou aqui, dizendo que tudo é show. E tá tudo certo, tá tudo bem resolvido. Levamos num bom humor isso aqui. Mas tem uma parte de verdade. Mas quase nem tudo é verdade. O que foi real no Câmeras Escondidas? Ah, lá é real, hein? Lá é real. É real? Não, Adriano. Você tá... É político você, Adriano. Você tá saindo... Não, lá é real. Esperto você é muito esperto. Lá é real, Bruno. Lá é real. Não, não é real, Adriano. Eu vou dizer pra você sim. Lá, eu vou dizer uma coisa pra você. Lá, as câmeras que são feitas, por exemplo, Família Adams, né? Que são as câmeras temáticas, né? Que a gente fala, são câmeras temáticas. Que a gente cria um cenário, São coisas que tem que ser construída, né? Tem que ser meio que combinado alguma coisa, né? Porque é algo que... Você tá trabalhando como uma parte temática da coisa, né? Você vai reproduzir uma... Uma familiada. Você vai reproduzir um caça-fantasma. Então, você tem que meio que levar pro entretenimento, né? Você tem que construir um entretenimento em cima daquilo que pras pessoas pode ser real. As pessoas acham que é real aquilo, né? Mas faz parte, faz parte. Isso dentro da parte de temático, sabe? Mas o que é feito na rua, na rua, na rua é pra valer. Na rua é pra valer. Adriano, você é tão esperto que você conseguiu dar a melhor resposta, respondeu politicamente. Eu tô chocado. Eu pensei que ia te colocar na lente da verdade aqui e você ainda conseguiu sair da lente da verdade. Adriano. Adriano. Você falou... Vamos abrir agora pra todo mundo, já que foram muitos assuntos, mas de uma forma leve. Você falou hoje que no direcionamento de carreira não é bom você falar sobre o Câmeras Escondidas, porque as pessoas teriam, talvez, pro seu portfólio, teriam um certo tipo de preconceito. Mas você fez a Praça Nossa, que foi muito bom. Eu lembro de você, Adriano, só pra você ter ideia. Muito bom, muito bom. Eu lembro de você. Quando eu vi seus vídeos, eu falei, gente, era ele! E eu já ri. E eu não sou de assistir a Praça Nossa, não era de assistir a Praça Nossa, mas, por incrível que pareça, eu assisti os seus. porque, no futuro, a gente estaria conectado aqui e aqui estamos. Você... Por quê? Já teve algum problema com o diretor de elenco na hora de falar com você e você ter que negar isso ou te associar com você que eles estão escondidos? Ou algum trabalho assim? Não, não. Tem muita gente nossa meio que faz caso de família e tá tudo bem. Não, não. Ainda não teve isso comigo. Teve no início. Mas em que específico que você falou isso? Porque, assim, Bruno, o mercado, o mercado, ele é preconceituoso com a comédia, né? Vamos dizer assim. Você pode dizer assim, um ator que faz muita comédia, muita comédia, esse produtor, ele não vai ver esse ator que faz muita comédia e que já tá rotulado como comédia pra fazer um drama. Vai olhar pro ator e falar, ah, ele só faz comédia, ele não vai fazer drama. Como aconteceu com o Moacir Franco, numa série da Globo, que eu assisti e falei assim, cara, olha aí, eu fiz um post, eu fiz um post na página da autora, falando, falei, olha, olha, olha só. Eu fui ousado. Falei assim, olha só, parabéns, Moacir Franco, parabéns, autora, por escolher Moacir Franco, pra fazer esse digníssimo papel que ele fez, quebrando todos os paradigmas e que ele só é um bom comediante. Sabe? Eu acho que eu, como ator, eu não me rotulo, Bruno, não me rotulo, porque eu faço do humor à tragédia. Sabe? Como o meu amigo fala, ô, Orbal, você faz da câmera escondida a mulher, a Shakespeare. Faço, cara, porque... Faço, sabe? Porque esse é meu ofício, meu ofício é atuar. Sabe? É atuar. Só que o preconceito do mercado é muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, quando eu... Hoje eu agradeço muito, muito ao SBT pela porta que eles me abriram, porque foi através do teatro. Olha só que coisa... Foi através do teatro. Tem muita gente do teatro lá, né? Sim. Teatro mesmo, raiz ali. Sim, sim. Eu não escondo, Bruno. Eu não escondo. Eu só evito falar, né? Porque eu sei como o mercado funciona. E isso, o próprio diretor Jeff, que é o meu diretor do SBT, a gente conversa muito sobre isso. A gente conversa muito sobre isso. Eu falei assim, porque eu não... Eu estou seguindo um direcionamento. Eu tenho um outro direcionamento. Sabe? Eu quero seguir um outro. É, eu fui trabalhando essa imagem. Eu fui trabalhando esse meu caminho, sabe? Para não ser rotulado, sabe? E é tão controverso, né, Adriano? Porque eu te acho brilhante ali. Vou ser bem sincero. Eu acho que no Câmero Escondido, você tem que ter improviso. Sua voz. Você mostra muito voz. que, na verdade, minha análise sua, antigamente, eu tinha uma visão que você era um ator mediano. Mas quando eu vi no Câmero Escondido, eu vi sua voz. Eu falei, gente, a voz dele muda. Tem cores essa voz dele. Ele é muito forte. Muito expressivo. Então, vamos respeitar. E foi esse trabalho que eu cheguei lá no SBT e eu e o Jeff começamos a trabalhar junto isso. Falei assim, Jeff, o Ivo Holanda, ele já é o gênio. É, claro. Ele é o gênio. Então, eu não posso entrar aqui e ser mais um Ivo Holanda. Não. Eu tenho que criar a minha identidade. Então, qual vai ser a minha identidade? Essa versatilidade de personagens. Eu vou criar personagens aqui dentro. Eu vou exercer o meu ofício de ator. Para muitos que acham que Câmera Escondida não é arte, não é... É sim. Lá eu exerço o meu ofício. Lá eu exerço a minha atuação. Puro. Teatro puro, né? Teatro de rua. Exato. Lá eu exerço a minha criatividade, o meu improviso. Lá eu exerço o meu ofício. Sabe? E eu, na minha opinião, você está no outro nível ali. Você está gigante. Perto do... Você fez papéis no cinema. Aí começa a formatação, né? Sim. Mas ali você está gigante porque ali é improviso puro e vê o tão grande que você é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?